Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! No final do ano passado, por ocasião do lançamento do livro Biografia da Televisão Brasileira, foi possível conhecer mais de perto o trabalho do Ratinho à frente da Rede Massa, com a sua geradora principal em Curitiba e emissoras espalhadas em todo o estado do Paraná. Uma TV em franca expansão, com todos os seus setores perfeitamente organizados e agora em vias de se lançar na produção da dramaturgia seriada. Tudo ainda no começo, em fase de criação e desenvolvimento de novos formatos e conteúdos, sob os cuidados do diretor Mauro Lissoni, valendo-se para isso dos incentivos do Fundo Setorial do Audiovisual. A ideia é centrar toda essa operação no Paraná, para depois exibir na grade nacional do SBT, incluindo-se no sistema de rodízio onde já estão outros seriados como Z4, Garota da Moto e o Provisório Pé na Estrada, ainda à procura de outro título. Nova VP Luciana Dias é a nova vice-presidente de rede da Band. Depois de atuar em várias praças, respondendo diretamente ao agora vice-presidente executivo André Aguera, Luciana acaba de ser designada para trabalhar ao lado dele em São Paulo. Descansando Chico Pinheiro tirou dez dias de férias na Globo, o que, no todo, dá uma semana regulamentar de descanso, sem a obrigação de acordar nas madrugadas. Ana Paula Araújo está tocando sozinha os trabalhos do Bom Dia Brasil. Mas só até hoje. São João SBT Bahia já está inteiramente voltado para a organização do Arraia do Galinho, uma das festas mais tradicionais de Salvador. Nos dias 8 e 9 de junho, entre outros conhecidos, já estão confirmadas apresentações do Luan Santana, Ivete, Bel Marques e Gaviões do Forró. Primeiro momento chamado para viver patrope, do saudoso Orival Pessini, na nova temporada da Escolinha, Marco Luke demorou um pouco para entrar no personagem. Ficou meio travado nas primeiras gravações. Mas, craque que é, já conseguiu tirar mais essa de letra. Aumenta o volume e tem alguém muito bom de ouvido cuidando das novelas da Globo. Especialmente de onde nascem os fortes, porque algumas das suas cenas são completamente inaudíveis. Nem especialista em leitura labial conseguiu entender alguma coisa. Dada e Paulo Bete Imagem, divulgação web Paulo Bete e a comediante Dada Coelho, Namorados na Vida Real, estarão juntos também no YouTube do Canal Brasil. Durante a Copa do Mundo, o casal vai estrelar a webserie Doutor na Rússia. Em oito episódios de sete minutos, eles apresentarão a cultura e as particularidades do país sede do maior evento esportivo do mundo. A ideia é mostrar a Rússia sob uma lente intelectual e debochada. Novo Dense em A Record ainda não fala nada, mas haverá outra edição do Dense em Brasil este ano. Pessoal da Xuxa trabalha com essa certeza. Vai ao ar entre setembro e dezembro, correndo junto com a nova fazenda no período. Mistério foi anunciado que a agência global teria vendido o formato do The Legend para a Bandeirantes. Que ela seria a primeira casa do programa. Falou até no título brasileiro, show de talentos, e anunciou sua estreia para agosto. Curioso é que, consultada, a Bandeirantes não se manifesta sobre o assunto. Bate-rebate item A Rede Brasil está anunciando para 18 de junho, 23h30, a estreia do seu telejornal, item A apresentação será de Hermano Renning, que assina contrato na próxima segunda-feira. Item O Interventor Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, General Walter Braga Neto, será o Entrevista do Canal Livre, domingo, na Bande. Item Tudo muito bom, tudo muito bem, mas a interpretação da Giovanna Antonelli em Segundo Sol é digna do melhor destaque, item. E vem sendo assim desde o primeiro capítulo da novela, item. Botou o nome e sobrenome na personagem. Item Adriana Esteves, para variar, também está muito bem, item. Mesmo esquecendo, de vez em quando, o sotaque baiano. Item Programas esportivos da Bande ainda não tem informação da Globo sobre as imagens da Copa do Mundo, item. Todos, no entanto, serão levados ao ar normalmente durante a realização do Mundial, item. Até porque não haverá coincidência de horários em jogos do Brasil, pelo menos na primeira fase. Item Canal Off exibe nesta sexta, às 21 horas e 30, o último episódio de Vida do Bob, com os catista 10 vezes campeão mundial Bob Burkist. Asterisco colaborou José Carlos Nery. Asterisco. 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 Asterisco.